Então começa a xingar, mas não tem como não xingar não gente, não tem como a gente ver uma situação dessa. Tá lembrado, eu evitei falar aqui nessa tribuna porque trata de criança e eu não gosto de falar de nada de criança. A cidade inteira sabe que um abrigo em Divinópolis foi fechado há mais de 20 dias. Toda cidade sabe disso. Só que os abrigos ficam nos cantos, ninguém vê as crianças, certo? Essas crianças, as 15, foram retiradas e mandadas para outro abrigo. Esse outro abrigo já tinha lá 21 crianças, 21 crianças e adolescentes, foram mandadas 15. Só que até hoje o secretário não mandou um centavar mais para aquela casa, não contratou nem um funcionário para cuidar dessas crianças. Porque eram só os filhos deles que estão lá sem cuidado. Enquanto criança igual essa acaba ficando doente, tem que tirar o monitor de lá para poder ir para o hospital sem ter ninguém para cuidar deles. Por quê? Porque essas crianças, o pai e a mãe estão dentro. Gente, a obrigação é do Estado. Isso está na Constituição. Artigo 227. Está aqui na minha mesa para quem quiser conferir. Nós temos a obrigação de cuidar dessas crianças. E nós, vereadores, temos a obrigação de cobrar isso no município. Temos que colocar funcionários nesse abrigo. Isso é recurso federal que eles têm direito. E nós precisamos de escongência. São 22 dias trabalhando dia e noite em regime de plantão. Os funcionários que estão lá em condição desumana. É a obrigação do secretário. Senhor secretário Juliano Prado, faça o seu trabalho. De minópolis não aguenta mais isso. Pessoas que assumem a pasta, mas não fazem o serviço. Eu continuarei cobrando a cada dia. Essas crianças podem não ter palavra. Mas eu posso falar por elas porque fui eleita para isso. Muito obrigada, Capim, por dizer nessa tarde de hoje.